Quando o Tom era uma criança de 7 anos, o filho, adivinha onde que nós vamos? Hum, no shopping? Não. Hein? Não, começa com P e termina com E. Adivinha? Parque? Isso mesmo, parque de diversões. Ô, amorzinho, você já tá se arrumado? Já tá arrumado sim, agora vamos. Hahaha, eu enganei ele pra levar ele pra tomar vacina. O que você disse, mamãe? Nada. Olá, eu sou a médica. Então, então, é esse menininho que vai tomar vacina? Faça isso com a gente! Leva você pro parque de diversões. Agora não adianta mais, eu voltei aqui vocês dois! E aí? Obrigado.